Aê! Hoje é um dia muito vencial, hein? Mireline, esposo, chegou. E hoje é aniversário do papai! Conto oito! Com cara de trinta, mano. É isso aí, legal! Vamos lá, cantar parabéns. Parabéns pra você. Ei, ei. Na dar naquele. Muitas felicidades Muita luz E viver eternamente com Jesus Aê! Vamos demais! Glória a Deus!